Oi, gente! Na nossa aula de História do Brasil, hoje, a gente vai falar sobre o ciclo do ouro e a economia mineradora. Bom, como em todas as nossas aulas, eu vou fazer um contexto histórico para vocês. A primeira coisa que a gente tem que se lembrar é sobre a expansão bandeirante. Os bandeirantes foram de grande relevância para o Brasil, eles auxiliaram na formação de fronteiras, eles descobriram novas regiões e eles participaram ativamente da descoberta do ouro. A partir daí, vai existir uma grande expansão demográfica, as pessoas vão migrar para a região aurífera. Isso é de grande importância, porque vai caracterizar a formação da sociedade nessa época. Sendo que a exportação do ouro nesse período colonial totalizou metade da do açúcar. Por que eu coloquei isso? Para vocês não se esquecerem da relevância do açúcar no período também. O ouro vai ser de grande importância, mas não vai tirar a necessidade do ciclo do açúcar ainda, que ainda estava acontecendo, isso vai ser muito importante. E o ouro vai ser um ciclo, vai ter começo, meio e fim. E a partir daí, isso vai gerar consequências e formação de um estado novo, que vai ser o estado de Minas Gerais. Beleza? Ok. Os paulistas encontraram ouro nas regiões de Minas Gerais. Isso vai gerar uma guerra. Uma guerra chamada de Guerra dos Emboabas. Por quê? Porque os paulistas, eles acreditavam que eles deveriam controlar essas regiões que encontravam ouro. Portugal não vai aceitar. Isso vai gerar um conflito armado. O termo Emboaba era utilizado para prejorativo, no caso, mas para se referir a estrangeiros e pessoas que não faziam parte da capitania de São Vicente. E isso vai caracterizar o nome da nossa guerra e vai gerar consequências. Consequências estas, como separação de estados. Uma vez que, nesse período, ainda não tinha uma demarcação de estado muito existente. As capitanias ainda eram muito juntas. A partir da Guerra dos Emboabas, tudo vai se dividir. A capitania de São Vicente vai ser o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Muito divididinho. A formação de taxas. Uma vez que, todo o ouro que era encontrado na região de Minas Gerais, a partir de agora, deveria ser taxado. As pessoas deveriam pagar impostos para a coroa portuguesa por conta desse ouro. São Paulo vai deixar de ser uma vila. A vila de São Paulo, agora, vai ser uma cidade. Isso é muito importante. Por quê? São Paulo, a cidade de São Paulo, vai ser a capital do estado de São Paulo. Uma grande cidade, de grande importância e um centro econômico muito grande. O primeiro ouro que a gente vai encontrar vai ser o ouro de alovião. Ao contrário do ouro e da prata encontrado na América Espanhola, onde as formações geológicas que se encontrava o ouro exigiam grandes obras para explorá-lo, o minério brasileiro vai ser muito fácil de captar. Uma vez que eles eram encontrados em areias, em barrancos, isso vai gerar uma modificação nas técnicas de obtenção do ouro. Por quê? Porque era muito fácil. Era somente necessário uma pá, uma peneira e pratos de madeira. Era muito mais fácil. Sendo que qualquer pessoa poderia praticar essa exploração. Isso vai ser muito importante para a gente. Ok. A administração da região mineradora. A Coroa publicou um regimento dos superintendentes. Para quê? Para cobrar todo o serviço de mineração. Isso vai gerar a criação de intendências de minas. Isso vai ser muito importante. Gravem isso. Por quê? Cada intendência vai ser necessária em cada capitania. Capitania essas que faziam a exploração do ouro, é claro. Por quê? A supervisão geral dos trabalhos era feita por um guarda-mor. Lembra quando eu falei sobre a divisão? E eu falei sobre os guardas-mor? Então, isso vai ser muito importante para a gente. Que fazia a partição das jazidas entre os mineradores e fiscalizava cada uma delas. Isso poderia ser feito por representantes. Porque era muito difícil para os guardas-mor estarem em todas as regiões. E eles iam fazendo isso através de nomeações. Então, eu sou um guarda-mor. Eu preciso ir em uma região que é muito distante. E eu preciso controlar essa região também. Eu vou lá e nomeio um colega, um amigo, para ser um representante meu. Vai ser guardas menores que vão ser nomeados. Só que isso vai gerar diversos abusos. Por quê? As pessoas vão tendo poder e elas vão se aproveitando da situação. Beleza? Isso é importante, gente. Os abusos que os guardas-mor vão fazer vão gerar conflitos da população em si. O início da exploração. A descoberta de uma jazida aurífera deveria ser obrigatoriamente comunicada em tendência. O guarda-mor, então, dirigia-se ao local, ordenando a demarcação do terreno a ser explorada. Era dividido em lotes e esses lotes recebiam o nome de datas. As datas, elas eram pequenas. Elas possuíam, no máximo, 50 metros. E eram entregues através de sorteios. Gente, qualquer pessoa poderia participar desse sorteio. A única obrigação é que eles precisavam estar presentes no dia do sorteio. E isso era muito importante. A cobrança de impostos. O imposto estabelecido nesse período vai ser o quinto. O que é o quinto? O quinto é o pagamento, a coroa, de 20% de todo o ouro encontrado. Não sendo possível determinar, né, por conta da falta de obtenção de formas de controle, as pessoas começaram a sonegar. E isso vai ser muito importante para a gente entender algumas atitudes da coroa portuguesa. Criou-se, então, um imposto adicional, que era chamado de finta. Só que a finta, ela não vai ser muito bem recebida, então ela vai parar de ser cobrada. E aí, a coroa portuguesa falou assim, já que eles não conseguem controlar essa sonegação, a gente vai criar uma forma de obrigar todos os mineradores a formar uma única barra, né, uma única peça de ouro. E isso vai ser já tirado o quinto de cada minerador. Então, criou-se as casas de fundição. Isso vai ser muito importante, porque as casas de fundição eram lugares onde os mineradores levavam os ouros, as pepitas de ouro, eles fundiam em barras, e ali já era retirado o quinto. Uma forma que a coroa encontrou de obrigar os mineradores a pagarem os impostos. Ah, uma coisa que é muito importante vocês se lembrarem. Quando eles fazem as casas de fundição, a partir daí, não poderia mais sair do estado de Minas Gerais pepitas de ouro. Ou seja, a única forma que poderia sair ouro do estado de Minas Gerais era através de barras. E isso vai ser fiscalizado muito fortemente pela coroa portuguesa. Nessas casas, o minerador entregava o seu ouro em pó ou em pepitas, o qual era fundido e transformado em barras. Esta se encontrava, se descontava o quinto, sendo o restante devolvido ao minerador. Em 1735, a coroa passou a cobrar um novo imposto, a captação. O que a captação pedia? Ela tirava uma parte de tudo que era encontrado pelo minerador, só que ela foi abandonada em 1750. E somente permanecendo o quinto. Exigia-se, porém, uma arrecadação mínima de 100 arrobas de ouro por ano. Se isso não acontecesse, outra forma de taxação seria decretado a derrama. Nomes muito importantes que vocês precisam se lembrar. O quinto e a derrama. Por que a derrama? Porque a derrama é a captação forçada. As pessoas poderiam invadir a sua casa para poder encontrar tudo que você tivesse de valor para poder pagar a arrecadação mínima do quinto, que é estabelecido pela coroa. A cobrança de quanto faltava para atingir as 100 arrobas de ouro. Ok? Beleza. À medida que as asidas foram se esgotando, caiu a produção de ouro e também a arrecadação de importos. Aumentaram, assim, as suspeitas de sonegação e de violência por parte da intendência. Gerando um atrito entre autoridades e população. Isso vai ser muito importante para a gente entender quando a gente vai falar sobre a inconfidência mineira. Porque a derrama vai ser um fator muito importante para os inconfidentes se mobilizarem. Ok? A exploração de diamantes Sua importância em relação ao ouro foi muito pequena. No início, teve uma livre extração. Ou seja, era só necessário pagar o quinto. Mas com o tempo, começou a se demarcar cuidadosamente os territórios que se encontravam diamantes. Isso vai gerar o distrito diamantino. Em 1771, o sistema foi modificado novamente e toda a exploração de diamantes, ela era feita somente e diretamente pela coroa portuguesa. A junta da administração geral dos diamantes. A partir de agora, a coroa portuguesa vai controlar toda a administração de diamantes encontrados no Brasil. E quais foram as consequências da mineração? Porque ela vai modificar as estruturas do Brasil. Tanto economicamente, quanto social e quanto política. Essas modificações vão auxiliar no processo de modernização que é ocorrido no século XIX. Por quê? Porque a gente vai ter um surto demográfico. A mineração vai atrair muita gente para o Brasil. Sendo que o próprio centro político vai se deslocar por conta desse surto demográfico. A gente vai ter a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Para ficar mais perto da zona produtora de ouro e também por conta da localização. Vai ser mais fácil administrar. Isso vai ser muito importante porque a capital vai continuar sendo ali por muitos anos. As modificações na estrutura de trabalho. A atividade mineradora introduziu modificações significativas também no esquema de mão de obra então vigente no Brasil. Ou seja, o aumento no preço na procura de escravos vai se modificar. Por quê? A participação do ouro brasileiro no mercado mundial vai gerar uma grande inflação. E a melhor distribuição de renda que estava acontecendo na população mineradora vai gerar um abalo no mercado de escravos. Isso vai gerar um aumento do trabalho livre. Então, a maior parte da mão de obra na região mineradora vai ser de trabalho livre a partir do momento. Isso vai gerar um alargamento da área mineradora. Aí, ao iniciar a mineração, os escravos constituíam cerca de dois terços da população. Ao terminar, essa porcentagem havia caído para um terço de todos os habitantes. Eu trouxe um gráfico, um gráfico não, uma tabela para vocês entenderem a diferença. A expansão demográfica que vai causar vai ser também irrelevante. Porque a gente passa de 300 mil habitantes para 3 milhões de habitantes nessa região. E os escravos vão fazer parte somente de um terço dessa região mineradora. Isso vai gerar perspectivas de alforria, de liberação, de conscientização. Isso é muito importante. Beleza? Aí a gente vai falar sobre as modificações na estrutura social. A quase inexistência da grande propriedade agrícola, agrária, ela vai ser muito importante porque vai gerar uma grande urbanização. A importância relativa da extravização e da ampliação do trabalho livre foram elementos que originaram outro tipo de organização social. Por quê? Vai adquirir uma mobilidade social gerando uma camada média. Uma camada de marcadores, mestres de ofício, de médicos, de barbeiros, de padres, de muitas pessoas que vão participar ativamente da estrutura social da região mineradora. Isso vai ser muito importante porque a gente vai falar depois de um tempo que as pessoas vão conseguirem visualizar a existência de abolição. Mas falando da influência externa, a mineração brasileira no século XVIII fez com que dobrasse a quantidade de ouros sempre no mundo. E o país que foi mais afetado com isso vai ser a Inglaterra. Por quê? Portugal tinha feito um tratado com a Inglaterra. O mais conhecido como tratado de Métuin ou tratado de panos e vinhos. Portugal vai adquirir todos os produtos ligados à produção têxtil da Inglaterra, enquanto a Inglaterra vai adquirir todos os vinhos, todos os produtos manufaturados de Portugal. Que vai gerar uma dívida de Portugal para a Inglaterra. Por esse motivo, o ouro brasileiro vai ser muito importante para Portugal. Porque eles vão começar a pagar as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. E isso vai gerar um acúmulo de ouro que vai permitir que a burguesia inglesa investisse em montagem de um parque industrial. Alguns historiadores afirmam que o ouro brasileiro, através de Portugal, vai participar ativamente da Revolução Industrial. Isso é muito legal da gente observar e compreender o que aconteceu. Mas, como eu falei para vocês, o ciclo do ouro teve início, meio e fim. A decadência da atividade mineradora. A partir de 1760, as azidas de ouro começaram a se esgotar. E a partir daí, começaram a existir sérias dificuldades econômicas pela região mineradora. Caracterizando os três grupos sociais muito fortes que a gente vai ter a partir de agora. E modificando totalmente a nossa estrutura econômica da época. Ok? Bom, pessoal, era isso. Vamos fazer exercícios. Eu vou colocar uma lista para vocês lá no Drive. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer dúvida, pode me chamar. E era isso, pessoal.